A potência e a força dessa máquina Essa aqui é uma CDR 954 da Honda Ela é original de fábrica, tem 160 cavalos Surbinada, quase 300 cavalos E o piloto só vai acelerar se a galera agitar pra valer Acelerador por conta da galera agita aí Eu não tô ouvindo a galera não agita pra valer Peraí, cadê o agito da galera? Que silêncio é esse? Pode gritar, se o diabo bater palmas é turbinada na pista Equipe fãs, tem garçom acelerou Peraí, peraí Que galera comportada é essa? Que silêncio é esse? Você, você ouviu a galera agitando aqui?